Oi, oi gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo e se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui, também deixa um like também me segue lá no Instagram, que por lá a gente pode conversar mais e também aqui na descrição tem um link pra um grupo do WhatsApp muito bacana, um grupo de acolhimento, então se você quer tirar dúvidas trocar informações, ajudar a acolher outras pessoas é só acessar o link e entrar pro grupo então, bora pro vídeo E o dia das crianças chegou e é aquela época em que todas as redes sociais começam a ficar cheias de fotinhos lindas e fofas e maravilhosas de todos os nossos amigos quando eram crianças eu acho isso muito bonitinho, muito fofo e também assim, eu tenho oito sobrinhos, então eu sempre tive muitas crianças na minha vida, além dos sobrinhos, primos, enfim sempre tive muito contato com criança e além do teatro, né, que eu já trabalhei dando aula pra crianças e também com teatro infantil, apresentando espetáculos pra escolas e pra criançada toda E a gente acaba depositando muita esperança, né, muita fé nessas crianças que fazem parte dessa nova geração e que daqui a pouco serão adolescentes e daqui a pouco serão adultos e que a gente espera que sejam adultos desconstruídos e adultos que possam fazer grandes transformações, né, em relação a tudo isso que a gente vive hoje tudo que a gente discute, tudo que a gente busca desconstruir cada vez mais, né, a gente sempre acredita nisso de que essas crianças que estão chegando ou essas que já estão aqui que elas vão trazer aí um... uma nova era, né, a gente pode dizer assim E então eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra gente falar sobre uma parcela muito especial dessas crianças que são as crianças HIV positivo A transmissão do vírus HIV pra essas crianças geralmente acontecem de forma vertical que é a chamada transmissão vertical, que é de mãe pra filho e acontece ou na hora do parto ou durante a amamentação Ela também acontece em transfusões de sangue e ela acontece, que eu acredito que seja da forma mais traumática e horrível de todas elas que é através do abuso sexual Segundo um dos últimos relatórios da ONU só em 2019, 150 mil crianças foram infectadas pelo vírus HIV em todo o mundo E segundo esse mesmo relatório, as crianças estão ficando para trás no que se diz respeito à resposta ao HIV E o grande problema tem sido a falta de medicamentos ideais para o HIV com formulações pediátricas e isso principalmente na África Ocidental e na África Central E grande parte dessas crianças que são infectadas pelo vírus acabam indo parar em abrigos, em orfanatos e ficam disponíveis para adoção Só que isso não acontece Quando uma pessoa se cadastra para ficar na lista de espera para adotar uma criança A maioria dessas pessoas, elas vão optar por crianças que elas considerem saudáveis, né? Que não tenham nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de infecção Nada que possa futuramente dar algum tipo de problema para ela Ou de repente ela pensa que a criança que tem esse tipo de patologia Algum tipo de patologia vai viver pouco, né? Vai morrer muito cedo e aí vai ser um trauma e ela vai sofrer muito com aquilo e tudo mais E aí isso deixa claro mais uma vez o quanto o preconceito, os estigmas e a falta de informação Acaba cegando essas pessoas e não deixando elas verem e elas entenderem Que uma pessoa, uma criança ou qualquer outra pessoa que vive com o vírus HIV Ela vai viver uma vida normal Que a expectativa de vida dela vai ser a mesma do que de qualquer outra pessoa E que se ela fizer todo o tratamento, né? Tomando medicamento direitinho Ela vai ter uma vida saudável Então, justamente por não entender ainda isso E trazer ainda aqueles estigmas e aqueles preconceitos tudo lá de trás A pessoa acaba não optando e descartando essa possibilidade De adotar uma criança ou um adolescente que viva com HIV E assim, de todas as crianças que a gente tem hoje para adoção que vivem com HIV Apenas 1% delas acabam conseguindo um novo lar Inclusive, alguns abrigos, eles cuidam dessas crianças Eles transformam aquele ambiente num ambiente 100% familiar E sem construir nenhum tipo de expectativa nelas Sem prepará-las para adoção Justamente porque sabem que elas não serão adotadas E essa porcentagem de crianças que vivem com HIV e que são adotadas Ela perde de longe para a porcentagem em relação a outras patologias Como diabetes, como hipertensão, como câncer, por exemplo Então isso é muito triste É muito cruel, assim, né? A gente pensar como vai ser a vida dessa criança Que já chega ao mundo carregada de estigmas, de preconceitos E que vai se sentir excluída E que tipo de adolescente ela vai se tornar E que tipo de adulto ela vai se tornar Então eu quis fazer esse vídeo rapidinho Só para dar, assim, dois recados Primeiro para você que de repente está pensando em adotar Ou está, às vezes, no processo já Na fila de espera para a adoção de uma criança Ou de um adolescente Repense sobre isso E olhe para essas crianças que vivem com HIV Para esses adolescentes que vivem com HIV E pensa que de repente você tem aí nas suas mãos Uma oportunidade de mudar a vida de uma criança Ou de um adolescente como esse E mudar a vida não só dando para ela um lar Mas mudar a vida dela Dando para ela a possibilidade, a oportunidade De continuar vivendo E de acreditar que ela pode e ela vai continuar vivendo E o segundo recado é para você Que de repente aponta para o HIV como algo pecaminoso Aponta para a AIDS como uma doença dos homossexuais Aponta para o HIV e para a AIDS como uma condição E uma consequência de uma vida promíscua E relaciona ele totalmente às questões sexuais E de uma vida desregrada e tudo mais Então toda vez que você pensar dessa forma E quando você de repente for reproduzir algum tipo de preconceito assim E de coisas que às vezes estão enraizadas em você Pense nisso E lembre desse vídeo E lembre que existem centenas e centenas de crianças Por todo o mundo Vivendo com HIV E que não seria nada bacana Para essas crianças Ouvir algum tipo de De manifestação preconceituosa E estigmatizante Como todas essas que eu citei E de repente assim você entenda Que o HIV e a AIDS Não é um assunto Um problema Só das comunidades Ou dos que você considera como grupos de risco Mas é um assunto social É um assunto de todos nós Então precisamos sempre falar sobre isso Então é isso Espero que você tenha gostado Se gostou deixa um like Também se inscreve aqui no canal Também compartilha esse vídeo com todo mundo E até o próximo Feliz dia das crianças para todos nós Aquela beija Tchau Tchau